e fala galera do youtube beleza galera tô refazendo aqui o vídeo tá tá do evento beleza que o outro lá bugou o headset bugou aqui o áudio velho tá e aqui eu já fiz o teste tal para poder começar então vamos lá mano é como vocês podem ver mano aqui já tá várias coisas que saiu no evento né é aqui tá no marketing né olha só são bem bonita aqui vem beleza bem bonito mesmo essas coisas olha aí muito bacana olha o papel de parede o teto dá pra botar papel aqui pra conseguir isso aqui como aqui na página do evento tem que vir aqui em marketing tá infelizmente aqui vai ter que gastar sozinho pra comprar essas coisas ó tá aí qual que é a ideia aqui que eu posso dar pra vocês quem não gasta dinheiro com o jogo para conseguir tu falar com o cara entendeu e gaste dinheiro com o jogo né e aí tu faz um negócio com ele velho entendeu um negócio com ele aí se ele for comprar skin né é o seguinte e é esse pacote bem aqui galera ó o pacote bem aqui ó cadê e aí tá aqui do outro lado nessa continha aqui ó roupifundi ó esse pacote roupifundi se tu não gastar dinheiro certamente tu vai tá com ele é intacto né mas eu já fiz a coisa já comprei aqui ó tá aí o que que acontece ele vai te dar dois mil cento e quarenta sozinhos fora tudo isso aqui velho ó todas essas coisas aqui é o pacote mais barato que tem no jogo tá ele custa apenas sessenta e cinquenta e oito reais entendeu então é muito barato mesmo é um pacote que tu vai conseguir comprar um sozinho mais barato que até agora no jogo entendeu então se tu ainda não tiver comprado isso aí tu falar com o cara o cara que for comprar e gastar dinheiro com o jogo tu já conhece que ele gasta dinheiro com o jogo aí tu fala com ele ó mano faz o seguinte tu compra o meu pacote aqui aí eu te passo a skin porque tu pode passar isso pra ele de presente né tu pode vir aqui ó deixa eu botar aqui na nas roupas tu pode ver aqui né clicar aqui ó e aqui tu vai selecionar o ele lá e vai passar a skin pra ele entendeu tu pode negociar com ele porque pra ele colocar é para comprar e sim ele vai gastar 15 dólares entendeu que é o mesmo valor do pacote entendeu aquele pacote lá eu acho que além dele não vai nem esse pacote que nem vai dar na verdade vai ter que comprar esse mais esse outro aqui entendeu aí aí ele compra pra ti entendeu o roupifund entendeu aí tu pode negociar com ele aí vai sair mais barato para ele comprar a skin entendeu tu dá de presente para ele e tu ainda vai ficar com o resto dos sozinhos entendeu que vai dar para te comprar várias coisas eu tô dando essa dica aí pessoal porque o pessoal no meu primeiro vídeo que eu fiz aqui entendeu disse que o evento tava top só para burguesia só que você tem que se lembrar o seguinte galera que beleza que você não tem condição de comprar eu também não sou rico mas eu mas eu compro no jogo né mesmo assim é o seguinte é você tem esquecendo que se não fosse a burguesia como vocês falam né se não fosse o pessoal que compra coisas no jogo talvez o jogo nem estaria disponível para cá para nossa região entendeu então pessoal a gente tem que começar a parar um pouco mais de tá criticando tá fazendo isso aquilo outro porque porque a cara quanto mais o pessoal comprar coisa aqui no jogo é melhor para nós sabe por quê porque vai vai vir servidor brasileiro porque eles vão ter condição de colocar vai vir tradução brasileira também entendeu então mano quem puder comprar coisa no jogo para ajudar é melhor velho e mais uma coisa o life after é um dos jogos que lá na lá na tailândia se eu não me engano é tailândia entendeu os caras eles ajudam as famílias carentes pô entendeu eles fazem a casa para os fazer lá entendeu eu já até postei aqui na minha comunidade que vocês quiserem ver olha lá na minha comunidade entendeu gostei na minha comunidade a patroa é tipo um o grupo do life after dos trabalhadores do life after fazendo a casa da pessoa lá de uma moça que não tinha condição do zero entendeu então é muito difícil ter um jogo que faz isso pô e o nosso jogo aqui a net eyes ajuda muitas pessoas entendeu com relação a isso beleza então vamos lá deixa eu continuar aqui é vamos não sei se tá deixando o like aí beleza que eu tô aqui refazendo aqui o vídeo velho foi foda aí porque eu gastei muito muita coisa mesmo lá velho beleza no outro vídeo muito tempo mesmo pra mim tá refazendo de novo aqui é muito ruim eu fiquei cansadíssimo então é o seguinte é aqui vocês vão estar recolhendo aqui é o a roupa já mostrei para vocês vocês têm que clicar em comprar aqui para poder vestir a roupa e já pegar a primeira missãozinha aqui do evento né o nome do evento esse aqui nessa avante né é a roupa quando tá no é no pé no evento ela sai mais barato então quem for comprar aproveita para comprar logo tá e aqui vamos lá aqui vocês vão pegar o título né todo dia tem que logar para tá pegando essas coisas se você tá vendo o evento e outro dia tá você pode pegar ainda o título sair você vai gastar uns 10 de gold eu acho né eu acho que você vai conseguir pegar porque lá no calendário normal a gente consegue pegar e nem outros eventos eu consegui pegar então como dá não passou o dia eu não sei entendeu mas aqui esse título cara para quem tiver com ele colocado você pega ele aqui ó tá vou mostrar logo aqui também que lá no outro vídeo eu não mostrei eu usando tá você vem aqui ó caiu na caixa do e-mail opa de boa aqui ó ele aqui ó tá aí você vai equipar ele aqui ó tá e aí você vai ter esses benefícios das três das duas e vinte e nove às três horas vai cair é todo dia aí uma caixa aí que é o que parece que tá falando ali né um benefício então deixa ele equipado se você não é que para ele você não vai ganhar tá então vamos lá o resto é aqui galera essa missãozinho aqui eu vou trazer em outro vídeo para vocês mas aí o que que eu vou fazer aqui nesse para quem não conseguiu seguir as etapas dela eu vou fazer outro vídeo com essa continha aqui mostrando para vocês então fica ligado no canal que vai ter essa missão né vou botar lá missão misteriosa do evento tá aí eu vou botar não vou botar o nome do evento tá você saber qual vai ser o nome do vídeo aí o que que acontece é essa primeira parte vocês vão lá na cento e um tá e vocês vão falar com o carinha lado da mercearia da cento e um né fica perto do lado do mercado tá aí vocês falam com o carinha da mercearia onde vocês compra compra ramp compra pedra madeira entendeu fala com ele lá aí ele vai dar um certificadozinho pra vocês o certificado antigo né tipo aquele certificado que a gente compra do trabalho aí vocês vão levar esse certificado para uma investigação porque ele é um certificado antigo para uma investigação com a moça que a gente faz a compra do certificado né da profissão a jéssica que ela fica lá na câmera do comércio da prefeitura no primeiro piso entendeu vocês encontram ela lá aí vocês vão falar com ela ela vai analisar o certificado aí vai mandar dizer vai vai dizer pra vocês que é um certificado que é antigo que era desde quando começou a 101 quando a 101 foi formada que só que os caras que ganharam foram os os construtores da 101 aí ela vai te mandar lá para a floresta dizendo que tem um que tá vivo que tá lá entendeu que mora lá aí vocês vão lá para 101 aí vai desbloquear a parte 2 aí vocês vão falar com o carinha ele vai estar lutando com o urso quando vocês chegarem lá vocês matam o urso entendeu e aí vocês vão pegar é matar o urso e vão conversar com ele lá com o velho vamos pegar ele vamos levar ele para dentro da cabana colocar ele na cadeirinha que vai estar lá e aí vocês vão conversar com ele e tal aí ele vai exigir pra vocês vai pedir pra vocês conseguirem carne pra ele fazer um churrasco de carne aí vocês vão matar os animais lá pra pegar 4 carnes e fazer lá na cabana onde ele tá tá fazendo a cabana onde ele tá essas carnes pra vocês dar pra ele tá aí quando vocês dar a carne pra ele ele vai falando sobre o certificado vai falar o que aconteceu mostrar que o filho o filho dele morreu e tal entendeu porque o filho dele queria vender o certificado entendeu e aí ele vai se sentir culpado aí aqui na 3 ele vai levar vocês lá pra ver o filho dele que é onde tá sepultado o filho dele aí vocês vão limpar o túmulo do filho dele lá entendeu aí de lá ele vai dizer que tem um desejo de voltar pra 101 de novo e tal aí aí ele vai ele vai pegar e vocês vão ter que vir na 101 novamente falar com a Jessica e aí a Jessica vai pedir pra vocês falarem com o prefeito Justin que vai estar lá perto do centro da 101 entendeu vocês vão falar com o Justin ele vai dar pra vocês o certificadozinho de convite da 101 aí vocês vão voltar na floresta de novo vão vão é vão é volta na floresta de novo pega o velhinho lá entendeu que ele vai estar lá onde o helicóptero onde já pronto pra vir pra 101 né vocês vão vocês vão dar pra ele o certificado aí 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 pegou deu o certificado pra ele aí pega o helicóptero vai pra 101 de novo na 101 ele já vai tá lá aí vocês pegam ele fala com ele na 101 né fala com o primeiro soldadozinho que tem na 101 que é o soldado que recebe os 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 primeiros os os sobreviventes da 101 né os residentes da 101 vocês falam com o soldado e depois ele vai tá lá na frente aí vocês falam com o velho e aí vocês vão levar o velho até lá no centro da 101 quando vocês chegarem lá na 101 aí vai ter uma conversação com vocês com ele e aí vocês vão pegar e vão é é vão pegar e vão dar um tchau pra ele só longe entendeu um tchauzinho ali nos emotios né vocês dão um tchau e aí dali aí vocês vão vocês vão parece que de novo falar com o cara é o cara do coisa do da mercearia novamente o npc da mercearia entendeu é isso aí essas são as etapas aí que vocês vão pegando mano e aí o prêmio velho é muito entendeu é muito XP qual o nível que vocês tiver aí vai ser bastante XP ó no meu lá tava dando 300 e poucos mil entendeu aqui ó 47 mil nessa continha aqui mas é muito XP velho entendeu depende aí da sua conta ah e mais uma coisa a primeira aqui que vocês vão falar com o carinha da mercearia vocês vão ter que vocês vão ter que levar 3 galhos levem 3 galhos ou então comprem no mercado da 101 3 galhos que vocês vão precisar dar esses 3 galhos pra ele pra ele poder te dar o certificado tá é a primeira coisa que vocês vão ter que fazer aí beleza espero que tenha ajudado mas aí eu vou fazer o vídeo mostrando pra vocês como é que é aqui essa missão é a missão de pescar né você simplesmente vai clicar aqui no horário que não tá no horário não tem como eu ir tá mas tá aqui o horáriozinho o horário o horário é o horário do jogo né a diferença de 2 horas do nosso horário então no caso aqui vai começar as 2 horas da tarde vai terminar vai terminar as vai terminar as 4 horas né e aqui vai começar as 8 horas e vai terminar as 10 horas tá bom simplesmente isso quem fizer mais ponto de pescando vai ter 8 minutos pra pescar o máximo de peixe que vocês conseguiram vocês não vão conseguir trazer o peixe porém quanto mais peixe vocês pegam mais vocês vão ganhar os pontos aqui tá eu mais uma coisa é aqui tá as classificações que vocês vão escolher tá é da dificuldade da dificuldade do evento tá então quanto mais alto a dificuldade mais recompensas top vocês vão conseguir ó em rádio vocês vão quem ficar em primeiro vai conseguir aqui ó tá pegar aqui o coisa mano entendeu eu tava tão cansado velho entendeu depois que eu gravei o vídeo aqui eu dormi e a quando eu acordei aqui já passou tudo já passou o horário de tudo infelizmente já perdi tudo entendeu o vídeo lá me cansou demais eu tô com um vídeo bem grande eu já tinha gravado outros vídeos também entendeu então não se esqueça de se inscrever no canal deixa o like aí pra tá ajudando aí mano a me incentivar beleza então aqui é a moto né que eu mostrei pra vocês aqui no outro evento né me falaram que disse que é pra ganhar essa moto você tem que tem duas motos tá tem esse primeiro modelo aqui que é o modelo que já tinha e esse modelo é o novo tá vocês vão clicar aqui ó e vocês vão pra essa página ó vocês podem ver ó bem bacana aí aqui a armadura né armadura né armadura não a roupa né aqui que vem com a moto claro que você vai ter que gastar dinheiro pra vocês conseguirem né vocês vão ter que trocar comprar solzinho e aí do solzinho vocês vão transformar o solzinho vão comprar essa moeda aqui que é praticamente como se fosse solzinho pra poder jogar aqui tem dois tem duas coisas aqui ó aqui é o prêmio box né que é a mais top que vocês vão conseguir ganhar a moto essa moto aqui tá é realmente vocês tem que ó vocês tem que ganhar seis vezes o cartãozinho da moto pra vocês poder poder conseguir pegar ela aqui ó tá seis vezes aqui essa outra também é seis vezes ó tá e aqui é só uma vez ó a armadura é só uma vez que vocês pegaram vocês já vão conseguir pegar aí tá esses outros aqui vão sair aleatoriamente tá pessoal vocês não vão pegar clicar aqui já vai ganhar não não é assim é um tipo sorteio vai vir esses prêmios aqui entendeu e aí vai vir todos esses prêmios e aí vocês vão ganhando sendo que esses de baixo aqui você já ganha o mesmo o total não vai precisar pegar mais do que um entendeu esses dois aqui também entendeu essa armadura aqui só as motos é que é mais difícil de pegar é bem top você poder andar de moto em todos os mapas né aí pra quem não gastar com o jogo velho tem as motos tem as motos tem a nova tecnologia do camp que tu pode andar de moto também mas aí o que tem que estar bem evoluído pra isso entendeu tá ativado isso aí pra conseguir pesquisar essa tecnologia tá e aí vocês vão poder andar de moto dessa forma também também vai ter no eventozinho aqui tá do abeliche que vocês lá vocês vão também conseguir andar de moto tá beleza mas aqui pra ter a moto pra andar em todos os mapas tem que pagar eu recomendo quem gastar gold jogar aqui no prêmio box que você vai conseguir pegar essa moto aqui também e além disso quando você joga no sempre no prêmio nos coisa prêmio fica mais fácil de vocês ganharem o prêmio top entendeu essa que eu dou a dica aí pra vocês aí tem o básico aqui que vocês vai gastar 5 vezes pra rodar né só 500 aqui porém vai a outra moto você não vai conseguir você vai conseguir pegar essa moto aqui né e os prêmios aqui né isso aqui são os chips de drone de coleta né eu vou falar sobre esse chip de drone de coleta pra vocês beleza aí eu já mostrei o movimento especial aqui né essa outra parte aqui também veio várias coisas topzinhas aqui tá porém tem que gastar sozinho pra pegar aqui é de graça tá você pode pegar de graça tá essas fórmulas chardes aqui que é muito top isso aqui né você vai poder pegar de graça tá essas fórmulas chardes aqui que é muito top isso aqui né você vai poder pegar pegar de graça o resto aí é só quem gasta dinheiro com o jogo aqui também é de graça né acho que você já sabe né pessoal só as outras coisas aqui tem sempre mais promoção aqui bacana entendeu a fórmula chardes ó tem o mechanical aqui que vocês podem estar comprando aí também pra colocar na armadura de vocês né vamos continuar então aqui já falei aqui 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 o duo onde vocês vão treinar é fazer as missãozinhas do evento né pra ganhar xp ganhar várias outras coisas então eu recomendo que vocês sempre faça um duo aqui porque o duo você vai mandar um convite aqui pra uma dessas pessoas aqui tá pessoal ó pra uma dessas pessoas porque o duo quando o cara completa mais rápido entendeu completa mais rápido aqui é a missão aqui ó vocês vão pegar essa aqui eu acabei de pegar é só só por ter logado hoje né tem as missão de log até sete dias vocês vão conseguir pegar tá logando todo dia vocês vão conseguindo pegar tá aí tem as é a a de vestir a roupa do coisa deixa eu procurar aqui onde ela tá só que ela já tinha colocado já tinha coisado ela aqui eu vou ficar só vou ficar só aqui ó pronto aí também vai ter uma das ali tem uma daquelas missãozinha que é pra vocês vestirem essa outra roupa bem aqui ó a fox trote tá tá bem aqui ó ó aliás é fire fox entendeu vocês vestem ela aqui só e aí vocês já vão ganhar os dois os dois bichinhos ó ó na verdade será que aquela outra que eu peguei era de vestir aquela ah não mano não é aqui é pra vestir é só essa é só essa a outra pra vocês tirarem a foto tá pra vocês tirarem a foto de quem tem a armadura quem comprou vocês viram aí vocês tiram a foto tá não se esqueça de clicar aqui na patrulha do drone ó pra ir colocando quando vocês forem cumprindo as missões e colocando aqui que vocês vão ganhar prêmios aqui ó quando terminar de fazer a patrulha aqui no os mapinhas né aí vocês vão ganhar também esses itens aqui ó aqui da blu do luri o que será me que é só comi o de gol de um bichinho desse aqui fórmula chard também entendeu então é bem top isso aqui não se esquece de ficar fazendo isso aqui beleza pra voltar lá só clicar aqui de novo já volta tá e tem várias outras coisas aqui ó tem a missão de participar da missão de pesca tá e lá pro obelisco participar de lá também é lançador lançar lançado ar lanterna aqui também no obelisco entendeu então tem várias coisas ó tirar uma foto pra quem que tem a armadura da davante né que é da coisa aqui da do evento resiste um residente caster requerente ó a ti é lá no mapa da floresta né tem que lembrando pessoal que tem muitas dessas missões que você tem que ter um nível para você fazer tá se você não conseguir fazer a missão porque por causa do seu nível entendeu então aí você não vai conseguir completar alguns desses aqui dependendo do seu nível aí beleza aqui a onde vocês vão conseguir comprar aquelas coisas que eu mostrei já tinha mostrado aqui antes pra vocês né beleza então é o seguinte eu vou estar dividindo aqui é o vídeo tá pra vocês é porque porque se der bug aqui aí eu não vou ter que refazer tudo então eu vou falar sobre esse ou essa outra parte aqui do evento festa aqui ó e essa aqui ó tá doa beliche no outro vídeo aqui que vai sair aqui no canal então tá presta atenção aí e vai sair já já o outro vídeo também falar sobre um bom vídeo mostrando também a missãozinho aqui que vocês vão cumprir aquelas missãozinha de mistérios beleza valeu e até o próximo vídeo mano